2 horas e 33 minutos, voltamos aqui com a imagem e vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, boa tarde. Oi Denise, boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan, estou falando aqui da URCA, mais o tradicional na zona sul do Rio de Janeiro, onde vive inclusive o rei Roberto Carlos. Minha cara Denise, aqui o fundo do Instituto Benjamin Constant, voltado para pessoas com visão reduzida, padecendo de problemas visuais, já já eu conto um pouquinho dessa história, Denise. Nesta segunda-feira, muito trabalho aqui para as autoridades de segurança do Rio, para a polícia, vários fatos acontecendo. Na Baixada Fluminense, inclusive, há uma operação das forças policiais que já prenderam mais de 10 pessoas em uma grande ação contra o tráfico de drogas. Há notícias também de uma pessoa baleada e morta. De madrugada, um policial militar foi baleado no bairro do Meia, na zona norte da capital. Lembrando que já são 36 EPMs mortos somente em 2018, e um total de 90 agentes de segurança baleados neste ano em todo o estado. Minha cara Denise, lembra daquela briga, daquela rusga entre alerje militares do gabinete de intervenção? Pois bem, está no decreto, está no diário oficial dessa segunda-feira. Os quase 90 policiais militares que estavam cedidos a alerje e foram requisitados de volta pelo gabinete de intervenção, terão que voltar imediatamente para os quadros da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Inclusive, tem até uma viatura da PM Parada, outra passando aqui ao fundo. Ao todo, a alerje conta com quase 150 policiais militares e não está nem pagando o salário desses policiais que foram cedidos. O resort da Lava Jato vai fechar, pelo menos para a turma condenada pela Operação Lava Jato. A informação que eu tenho é que os presos da Lava Jato vão ser destinados, redirecionados, encaminhados para o complexo de Bangu, na zona oeste da capital, onde já está o ex-governador do estado, Sérgio Cabral Filho. Entendem os militares das Forças Armadas que não há segurança, não há bloqueio contra as regalias no resort da Lava Jato em Benfica. E aqui atrás, como eu disse, o Instituto Benjamin consta uma lição de vida para muita gente. Cada história impressionante que eu vi aí dentro nesta segunda-feira, que recebeu a visita do ministro da Educação, Rossele Soares. Ele veio inspecionar aqui o funcionamento deste Instituto voltado para pessoas com visão reduzida. Se comprometeu na liberação de recursos para que aqui tenhamos ensino médio para essas pessoas. E disse também, minha cara Denise, que o Enem vai ser mais segurança contra fraudes. E aqui no Rio de Janeiro, uma atenção especial por conta de roubo de cargas, por conta da insegurança e da violência que toma conta do estado. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Claro, nós vamos discutir isso com a equipe de segurança do Ministério da Segurança, com a Polícia Federal e com o próprio governo do estado do Rio de Janeiro. Ah, então, ministro Rossele Soares, ministro da Educação, só para lembrar, falamos de segurança e violência aqui no Rio de Janeiro. Agora, no mês de março, recorde, minha cara Denise, de roubo de carros no estado, quase 6 mil veículos. Tivemos números também, recorde para o roubo de rua e quase mil ocorrências de roubo de cargas. Mas, mesmo com a intervenção federal na área de segurança, completando dois meses, minha cara Denise. É, exatamente. Ainda faltam resultados mais concretos, né, Rodrigo Viga? E o boletim do Viga tinha todo tipo de efeito sonoro. Nós vimos ônibus, passarinho, motocicleta, carros e tudo. É o Viga. E o Wiga.